Nesse instante eu até comentava aqui com o meu cinegrafista, Francisco Oliveira, sobre isso. É muito triste, é muito chato a gente ter que todos os dias noticiar ocorrências de pessoas que praticam maus tratos aos animais, contra os animais. Desta vez foi na QNP 36, lá em Ceilândia, após uma denúncia de vizinhos de que um homem teria atirado por várias vezes com uma espingarda de pressão sobre um cachorro. O cachorro esse que, de acordo com a ocorrência, é um cachorro vira-lata, que sempre frequenta ali esta rua. Os vizinhos viram esta ação deste homem, chamaram a polícia, os policiais do 8º Batalhão rapidamente foram até o local, conseguiram identificar a residência deste homem que estava em posse de uma espingarda e também com 35 munições de 9mm intactas. Para a polícia ele tentou disfarçar, mas acabou confessando que fez sim, efetuou estes disparos contra este cão. Por sorte, Nicole, nenhum destes disparos chegaram a pegar, a atingir este cão, graças também à ação dos vizinhos que chamaram a polícia. Ele foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia e fica aqui o nosso apelho, o nosso registro e a nossa pergunta. Por que tanta maldade? Por que as pessoas insistem tanto em maltratar animais que são totalmente indefesos? Né, Nicole? Olha!